Excelentíssimo senhor, professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, Excelentíssimo senhor António Ramalho Ianes, presidente passado da República, cumprimento também a senhora doutora Manoel Ianes, muito obrigado pela vossa presença. Excelentíssimo senhor ministro da Saúde, Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Excelentíssimo senhor Dom Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, senhor reitor da Universidade de Coimbra, senhor diretor da Faculdade de Medicina, senhor presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, senhor bastonário da Ordem dos Médicos, senhora doutora Maria Belém Roseira, os meus agradecimentos pela vossa presença, a todos os colegas, todos os grupos profissionais do serviço, aos alunos, a todos os amigos, a todos os presentes nesta sala, não é comum ver numa situação destas uma sala tão cheia a abarrotar, os meus agradecimentos por este dia, pela felicidade que me dão de os ver daqui. Como viram o título era uma vida de coração nas mãos. Mudei-o ligeiramente para uma vida com o coração nas mãos. E porque não foi apenas com o coração dos outros nas mãos, mas que às vezes, como se costuma dizer na gíria, com o meu próprio coração nas mãos, em situações mais difíceis que puderam encontrar. Eu começo com esta oração da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Mas regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco, é que sou forte. E porque Deus fez-nos perfeitos e não escolhe os mais capacitados, mas capacita os escolhidos. E tenho duas perguntas para fazer. Então, por que estamos aqui hoje? Estamos aqui hoje porque dita este acento de nascimento que no dia 20 de julho de 1948, exatamente há 70 anos atrás, umas 3 horas atrás daquela em que estamos, nasceu este cidadão Manuel de Jesus Antunes. E também porque um decreto-lei de 1929, naquele tempo não era decreto-lei, assinado pelo Marchal Carmona e pelo doutor Oliveira Salazar, definiu o princípio filosófico de 70 anos como limite de atuação no serviço público. Este decreto já não existe, já foi abolido por outros decretos, mas continuaram com o mesmo princípio filosófico. E que tinha esta introdução que vale a pena pensar. Invoca a qualidade do trabalho, que só excepcionalmente se encontra em funcionários que tenham ultrapassado um certo limite de idade. E o espírito de iniciativa que desaparece para ceder lugar à rotina, como argumentos para a aposentação obrigatória aos 70 anos da função pública. Pois cada um tem a idade do seu coração, da sua experiência, da sua fé. Essa é que é a verdadeiridade. A segunda pergunta é, a quem se dirige esta última lição? A que ninguém no nosso meio universitário ou noutros meios universitários verdadeiramente sabe responder? E que implica também o tipo de lição que se deve dar nestas circunstâncias? E eu resolvi que não ia falar de válvula mitral, de válvula aórtica, de cortações, de transposições. E queria falar da minha vida. Já muito foi aqui dito sobre a minha vida. Mas eu resolvi fazer desta lição, Sr. Presidente da República vai-me desculpar, uma selfie curricular. Uma selfie curricular. Sem me examinar a mim próprio e aos outros, não vale a pena viver a vida, dizia Platão, numa obra chamada Apologia de Sócrates. E vou começar pelas minhas origens, que nós não devemos nunca esquecer, somente porque assim deixaremos para as próximas gerações belos exemplos a ser seguidos. E começo com os meus avós. À esquerda, os meus avós maternos. Este senhor esteve na batalha de Lalis e, portanto, como muitos dos nossos compatriotas lá apareceram, eu estive com a casa para não nascer. E esta avó materna, eu conheci os três. O avô materno faleceu muito antes de eu ter nascido. E depois os meus pais. Os meus pais. O meu pai está aqui, a minha mãe está de nada. Esteve doente. Está doente. E para dizer que um pai, e acrescento uma mãe, valem mais do que uma centena de mestres de escolas. E foram que eles que me ensinaram o principal da vida. E eu presto homenagem. Foi nesta casa que nasci, ainda lá está. Não tinha exatamente esta forma. Foi acrescentada há exatamente 70 anos. E a primeira fotografia que encontro da família, lá está o Manuel e lá está o Adelino, o meu irmão mais novo, que está aqui na audiência. Porque, entretanto, o meu pai, no pós-guerra, nas dificuldades económicas, partiu para outros sítios, para a longínqua Moçambique, Lourenço Marques, onde trabalhava como funcionário dos transportes da Câmara Municipal de Lourenço Marques. Eu tenho, pois, uma origem modesta, mas da qual me orgulho muito. E no dia 1 de abril de 1954, no dia das mentiras, mas não foi mentira, a família voltou a reunir-se em Lourenço Marques. Mais tarde, vi encontrar esta senhora. Como sabem, me canta o Fábio todos os dias. todas as noites. Todas as noites que eu estou em casa, porque são muitas aquelas em que lá não estou. E que me suporta há 46 anos, completados há 4 dias atrás. E não posso deixar de trazer aqui também os pais dela. Que eu sempre considerei, e eles sempre me consideraram, eu considerei os segundos pais. E trato-os como tal. E eles consideraram-me como sou filho. Estão aqui os outros dois filhos, os meus cunhados, a quem cumprimento também. Infelizmente, a minha sogra, esta senhora, faleceu há pouco mais de um mês e não pode estar aqui connosco, que eu gostaria muito que estivesse. E daqui nasceram os meus três filhos, a Alexandra, de 45, a Isabel, de 43, e a Miguel, de 36. Estão todos aqui. E deles nasceram os meus quatro netos, a Mariana, 14. Pela primeira vez, ontem, me confessou que gostaria de ser enfermeira. E o Duarte, que já é doutorado numa coisa qualquer. E a Carolina, que entrou, fez a primeira classe este ano, e pelos vistos, se sagrou a melhor da classe. E finalmente o mais novo, o Guilherme, com dois anos, que já segue os interesses do avô. Os quatro estão aqui nesta sala, e um pouco fora do usual, até agora se estão a comportar bem. Os dois mais velhos, o Sr. Presidente da República já conhece. Provavelmente não soube nesse momento, mas aqui estão eles. À minha mulher, aos meus filhos e aos meus netos, agradeço o tempo que lhes era devido e não lhes dei. Que era deles e que eu usei. E vou fazer uma breve viagem pelo percurso escolar. Começando pela minha escola primária, risonha linda, hino de amor, esperança infinda, como dizia o livro da primeira classe. E onde eu entrei, e esta é a fotografia mais antiga que encontrei, escola João Belo, e quando lá entrei, diz o meu pai, que eu não me lembro, que eu já consegui ler o nome da escola. Mas era um livro destes com que se ensinava de uma maneira que, para mim, me parece ainda mais lógica e mais simples. O A de Águias, e veem porquê, foi a primeira letra. O E de Égua, o I de Igreja, que também tem alguma relação, o O de Ovos e o O de Uvas. E a nossa escola era acompanhada por esta caderneta e eu não fui à procura dela para dizer que a minha professora, que escrevia desta maneira, dizia assim, porque se não há de esforçar por melhorar a caligrafia. No serviço todos sabem ou pensam que eu tenho a melhor caligrafia possível. É o seu ponto mais fraco e é pena. E depois, logo a seguir, dizia, tem melhorado um pouco a caligrafia. E este segundo apontamento dizia assim, se fosse menos falador e arrequieto, coisa assim. E o meu pai que dizia, tomei conhecimento, agradeço que se pronuncie sobre a evolução, é difícil agora ler, não sendo de excluir o castigo pela senhora professora, tanto quanto ela o merecer. E logo a seguir, na folha seguinte, dizia assim, no mês seguinte, parece andar a querer emendar-se. E naquele tempo era preciso fazer o exame da terceira classe e tinha diploma. E tive 19 valores. E depois o exame da quarta classe, que foi feito aqui em Portugal, porque o meu pai adoeceu gravemente e a família teve que regressar. E foi aqui que foi feito. E daí eu entrei no liceu. Um liceu que o seu presidente também conhece bem. O liceu nacional de Salazar, em Lourenço Marques, onde tive sete anos maravilhosos e onde construí o meu futuro. Lá vamos, o sonho é lindo, torres e torres erguendo, rasgões, clareiras abrindo. Para aqueles que sabem o que isso significa e para os que não sabem, também é um bom poema. E terminei com 15 valores. 15 valores naquela altura eram uma nota extraordinária. E tive a sorte de que, dois anos antes de terminar, foi criada os estudos gerais dos universitários de Lourenço Marques, mais tarde a ser Universidade de Lourenço Marques, porque de outro modo eu talvez não estivesse aqui hoje, porque a família, com as características modestas que tinha, provavelmente não me permitiria, não teria possibilidades de me mandar estudar para longe. E foi graças a este homem, o professor Veiga Simão, de quem me tornei amigo logo nessa altura, e que depois segui, até sob o ponto de vista médico aqui, até ao seu falecimento, foi um homem extraordinário, veio a ser Ministro da Educação, e que criou não só a Universidade de Lourenço Marques, mas por arrasto a Universidade de Luanda, e que teve os primeiros cursos de Engenharia e Medicina em 1963 e 64. E eu entrei para a Faculdade de Medicina, que é este edifício, em outubro de 1965. Tenho aqui vários colegas deste curso, e uma delas trouxe-me o programa da cerimónia universitária integrada na abertura solene do ano letivo de 1965, a que se dignam assistir, Suas Excelências, os Senhores Ministros do Ultramar e da Educação Nacional. Foi uma cerimónia realmente importante. E uma pergunta que se pode pôr é que é porquê a Medicina? Eu não sei bem, mas eu já andaria aí no quarto ano, andaria ainda no quarto ano do liceu, quando tomei a iniciativa de ir para a Medicina. Naquele tempo não havia uma profissionalização dos professores, e eu tinha muitos professores de desenho, de geografia, de trabalhos manuais, que eram médicos, e daí pode ter nascido esta minha inclinação. E esta é a fotografia do curso. 52 que estão ali, eram uns quantos mais, e veem eu ali situado em cima. E muitos dos que estão aqui nesta fotografia, ou alguns pelo menos, estão nesta sala, e agradeço-lhes também a amizade que vem, está há 50 anos atrás. E não hesitei em trazer para aqui a folha das minhas classificações, por duas razões. Primeiro para dizer que a minha última cadeira, que se chamava Clínica Médica Pediátrica e Poericultura, ou Clínica Pediátrica e Poericultura, no dia 31 de julho de 1971, tanto vai fazer agora 47 anos que terminei o curso, com uma classificação final 17 valores, que me deu o título de melhor aluno de curso, a que correspondeu a um prémio de descontos, que era uma fortuna, comprava-se meio carro, pelo menos nessa altura, com isso. E também para dizer que eu andava no quarto ano, quando tive vários encontros específicos, e vários acontecimentos que marcaram a história da humanidade, e a que eu penso que estive associado. O primeiro foi que no dia 20 de julho de 1969 o homem conquistou a lua. E porquê que o homem havia de conquistar a lua, assim uma coisa tão esquisita, se não fosse para celebrar o rezo e o primeiro aniversário do Monal da Lua? Sobre o segundo falarei um pouco mais tarde. E ao terminar o curso, mas antes disso também, eu comecei a frequentar o Hospital Central de Lourenço Marques, este construído em 1971, exatamente no ano em que eu terminei o curso, mas já frequentava as salas de operações uns tempos antes. Isso, e também logo de seguida fui convidado para segundo assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lourenço Marques, Cirurgia Geral, em 1972. E porque a universidade era nova e pretendia formar os seus próprios quadros, no espaço de dois anos eu era candidato a uma bolsa de estudo para fazer o doutoramento noutro sítio, à procura de mais conhecimento, melhor conhecimento. A escolha foi óbvia, a 550 quilómetros estava a cidade de Junosburgo, uma cidade da África do Sul, onde havia instituições académicas e hospitalares de grande relevo e que me permitiriam certamente avançar no conhecimento. E fui parar neste hospital, o terceiro maior do mundo, que só para verem o campus tinha 1.500 metros de largura e 1.100 de comprimento, ou ao contrário, tinha 3.500 camas e fazia 1.500 milhão de internamentos e de atendimentos por ano. Esta era a enfermaria onde estive, com a fotografia do diretor do serviço de cirurgia 5, eram cinco serviços de cirurgia, um homem de origem francesa, das Ilhas Maurícias, que me... muito sério, mas que se recusou a falar comigo em francês, que era a língua que eu percebia, porque eu de inglês falava pouco, e lá falava-se inglês, e depois, assim, um homem desta idade, nunca revelei isto, mas disse-me, arranja-me uma namorada que fale inglês, que aprenda rapidamente. Porquê a cirurgia cardiotorácica? Pois, na cirurgia geral, um dos grandes pioneiros da cirurgia geral, o Bill Roth, que tem uma operação que se chama Bill Roth 1 e 2 e 3 e 4 e 5, disse-se, no fim do século XIX, o cirurgião que ousasse tentar suturar uma ferida do coração deveria perder o respeito dos seus colegas. E eu, enfim, sempre rebelde como todos, e assim, talvez mereça o respeito a utilizar. E a segunda foi a primeira transplantação cardíaca feita em Cape Town, ali ao lado, pelo professor Cristiano Barnard, em 1967, também na véspera do tal Conquista da Lua. Eu tornei-me amigo do professor Barnard uns tempos depois, mas naquele ano, naquele tempo, eu ousei escrever-lhe uma carta a pedir-lhe informação e queria pôr-lhe numa tese que fazia parte de uma disciplina do curso médico. E para a minha surpresa, ou minha não, mas de todos os que me rodearam, ele escreveu. A um desconhecidíssimo, jovem, aluno universitário de um outro país, certamente teria centenas, milhares de cartas para responder, e respondeu-me a mim. E tive a honra de me tornar seu amigo, ou ele tornou-se meu amigo, não sei como é que é apropriado dizer. Visitou-me aqui, já em Coimbra, esta é uma fotografia tirada no serviço, em 1990. E depois, quando faleceu, infelizmente, por uma morte causada pelo coração, o órgão tinha sido o objetivo da sua vida profissional, e me convidaram para escrever a nota fúnebre, o obituário deste grande homem. E porquê esta paixão pela cirurgia cardiotorácica? Nós lidamos incontestavelmente com o órgão mais vibrante e dinâmico, e a nossa disciplina é um dos ramos mais glamourosos da medicina. Temos o privilégio de tocar o coração, o coração dos ricos e pobres, os corações de todas as idades, tamanhos e cor. Somos abençoados com a arte de remendar corações, danificados, a arte de remodelar corações anormais e até a arte de mudar corações. E aqui está a fotografia tirada da primeira vez, no dia 1 de agosto de 1976, em que eu entrei numa sala de cirurgia cardíaca. Vai daqui a 10 dias, vou celebrar, 42 anos nesta atividade. E lembra-se de 42 anos de atividade em cirurgia cardíaca. Durante os 13 anos que eu estive em Joanesburgo, eu passei, vejam como é a diferença em Portugal, por 7 posições curriculares lá. Mais ou menos de 2 em 2 anos eu fui promovido. E não era automático. Mas era possível concorrer para a seguinte, e eu naturalmente a primeira oportunidade que tinha concorria para a seguinte, e fui sempre bem-sucedido nesse aspecto. E terminei, nos últimos 3 anos, como chefe cirurgião, chefe da cirurgia cardiotorácica e professor da cirurgia cardiotorácica do Hospital de Joanesburgo e da Universidade de Wittwatersrand. No momento em que tomei conta do serviço, o departamento tinha 3 hospitais onde fazia cirurgia. Um para brancos, outro para negros e outro para os assim e assim. E eu, a primeira atitude que fiz foi mudar tudo, porque não tinha pessoal para fazer de outra maneira, para este grande hospital académico. vejam que a faculdade está ali agregada, que é um exemplo que nós precisávamos também de fazer aqui e não fazemos à primeira. E mudei-os todos e disseram-me, sabes que vais encontrar dificuldades neste país. E eu disse, ultrapassá-me-las. E fui falar com o ministro, e fui falar com o primeiro ministro, e disseram-me, faz um plano. E eu disse, está aqui, logo. Não fui falar sem levar o plano comigo. E disseram-me, dá-nos 15 dias, dá-te-lhe a resposta. Ao fim de 15 dias fui lá chamado, foi o diretor do hospital comigo e disse, sabes que vais para ou não. Será. E quando lá cheguei, se o seu professor entende que não há outra maneira de fazer, faça-se. E assim se fez. Pela primeira vez nós tivemos doentes brancos e negros lado a lado, tratados por doentes brancos. Obrigado. Obrigado. E é por isso, antecipando-me um pouquinho àquilo que vou dizer, que eu renego uma acusação que se fez logo, que eu pus os pés em Coimbra, lá vem aquele tipo racista lá dos outros lados e me fizeram assim. Está aqui o exemplo. Mas, não foi nesta altura, já foi citado aqui hoje, em 1985, que me chamaram. Para as origens. A memória é a 60 quilómetros daqui, portanto esta é naturalmente a minha casa. a saudade é a nossa alma a dizer para onde quero voltar. E eu nunca deixei de dizer, não estaria aqui hoje, certamente, se não fosse a revolução do 25 de Abril, mas depois do 25 de Abril não me deixaram passar a fronteira para o outro lado, para onde eu devia voltar, para Lourenço Marques. E fiquei por lá. E depois chamaram-me para aqui, para esta magnífica Universidade de Coimbra, que eu tenho um orgulho enorme em pertencer. Onde no velho hospital da Universidade de Coimbra, o Dr. Ferrão já disse que as circunstâncias que realizavam isto, as coisas não corriam bem. Não corriam bem por várias razões, por falta de qualidade das instalações, por incapacidade de algumas pessoas, enfim. E a ideia era, uma vez que o novo hospital estava a ser construído, começámos um serviço novo de raiz. Que já tinha sido planeado, antes de eu vir. e tinha sido planeado para 200 doentes por ano, sendo que, como foi dito, tinham sido operados 180 nos últimos nove anos, já era uma ambição considerada desmedida. E foi o senhor, o professor Bártalo do Val Pereira, que foi amplamente referido, cuja esposa, a viúva, está aqui, e que eu cumprimento também, que tomou a iniciativa de dizer ao diretor do hospital, em conjunto com o diretor da cardiologia, o professor Manuel Ramos Lopes, que assim não podia continuar, que não enviavam mais doentes, que terminasse, e o professor Norberto Canha, então diretor do hospital, dizia assim, cessa aqui, vamos à procura de outra solução. E foi essa solução que eu abracei, vim a Coimbra, vim naturalmente a Coimbra visitar a família, visitei as instalações do hospital, que me agradaram, cheguei a Joanesburgo, fiz um relatório de 15 páginas, o que era assim um bocado inaudito, e disse num parágrafo, não tenho qualquer dúvida de que se forem conseguidas as facilidades acima indicadas, nada de especial, é possível a curto prazo transformar a cirurgia cardíaca em Coimbra numa das melhores, se não a melhor do país, e colocá-la ao nível europeu, o que demorou menos de 5 anos a conseguir. E no dia 21 de março de 1988 eu cheguei a Coimbra. Eu cheguei a Coimbra no dia 21 de março para celebrar no dia seguinte o aniversário da minha mulher de quem já estava separada há 3 meses que ele e os meus filhos tiveram que vir mais cedo para iniciar o ano escolar aqui. E no dia 25 tivemos a primeira reunião clínica e nestes dias treinámos o pessoal todo, uma equipe e no dia 28 começámos a operar e nunca mais operámos até ontem foi o último dia em que estive na sala de operações. Mas como já foi referido e diz o Michael Jordan o talento vence jogos mas só o trabalho a equipe ganha em campeonatos. E eu quero salientar e agradecer primeiro e depois voltarei isso a toda a equipe que me acompanhou especialmente àqueles que estavam cá nessa altura o apoio que deram. e tenho que salientar 3 pessoas o Dr. Luís Eugênio e o Dr. Ferrão de Oliveira que estiveram comigo em Joanesburgo durante um ano a ver como era. Eu tinha a secreta esperança que eles achassem que eu que era demasiado duro e demasiado coisa que não lhes convinha e que me deixassem lá ficar. Mas eles insistiram muito o Dr. Ferrão de Oliveira penso que já disse porquê e esta senhora que esteve desde o princípio do ano e que há uns anos para cá a enfermeira-chefe com quem tive uma relação de trabalho impar neste hospital agradeço aos três quero salientar estes três há mais dois ou três que estavam nessa altura outros já foram seguiram as suas vidas a ajuda que me deram. Provavelmente na hora de querer transformar a nossa vida orientando os nossos espaços por caminhos mais nobres o mais importante não é o esforço de mudar o importante é abrir os olhos perguntar-me o que anda à procura na vida ser mais consciente dos interesses que movem a minha existência descobrir o motivo único do meu viver diário. Vamos falar um pouquinho da atividade assistencial já foi referida e este pensamento William Mosler também já foi dito pelo professor Fernando Regateiro e foi esta a curva de atividade nos primeiros dez anos de atuação em Coimbra e como podem ver contando com a cirurgia com a cirurgia torácica no primeiro ano ultrapassámos os quatrocentos e foi apenas não em nove mas em sete meses de atividade e depois crescemos sempre a este nível até que chegámos a um patamar chegámos a um patamar porque instalações tinham sido feitas para duzentos nós já estávamos a fazer mil e quatrocentos vejam como é o aproveitamento a que se referiu o senhor reitor porque logo no início algumas daquilo que eu pedi antes de vir para cá era que com o hospital acabadinho de pintar houve que demolir umas paredes e mudar umas portas para se aproveitar espaços não utilizáveis e houve alguém que num jornal local até disse que lá vem ele de que cor é que ele quer pintar até as cores está a escolher e foi assim e não era possível fazer mais do que isto e havia necessidade de fazer mais do que isso e havia muitas dificuldades então estávamos num hospital novo tinha acabado de construir e agora está ele a exigir mais e os outros também porque sempre me disseram assim se não andamos assim não andamos aos outros não andamos assim sempre encontrei este tipo de dificuldades porque como disse Churchill o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade e eu sou um otimista e fui falar e me imaginem com este senhor que era ministro da defesa nacional convidou-me para jantar em sua casa no forte de não sei como é de São Julião da Barra e às duas da manhã telefonou este senhor que era o ministro da da saúde que estava a dormir e lhe disse venha cá tomar café connosco que eu tenho aqui um senhor que precisa de falar consigo ele deve ter ficado completamente ele nem sabia quem era lá foi e disse assim no próximo orçamento ponha 50 contos porque era preciso começar com alguma coisa basta pôr 50 contos e depois podem gastar 50 milhões desde que se comece a obra e foi assim que se construiu o novo edifício que eu acompanhei como foi dito a par e passo eu tenho por passado e razões familiares uma grande capacidade um conhecimento como ler um plano arquitetónico aliás o desenho do serviço tal como é hoje teve muito da minha contribuição e semanalmente às quintas-feiras já está reuni-me com os engenheiros com os engenheiros da obra da firma construtora com os engenheiros das construções hospitalares e discutíamos e acompanhei a obra em cada passo à medida que foi crescendo até se transformar no edifício que temos hoje em nenhuma parede foi posta sem alinhar em primeira a primeira fila de tijolos para dizer assim não a porta tem que sair dali e passar para aquele lado porque nós vimos dali e vai que é uma coisa que não existe em Portugal há pessoas que fazem com brilhantismo uma coisa mas que não contactam as pessoas que vão utilizar as instalações e depois as pessoas que vão utilizar as instalações chegam lá e elas não servem para que foram ensinados nem a maneira como os fluxos se orientam eu tenho aqui uma queridíssima colega da faculdade de medicina a doutora Isabel Carreira que um dia me contou as enormidades que ela encontrou no dia em que entrou pela primeira vez no edifício no novo edifício da faculdade de medicina construído muito mais tarde aqui ao lado e portanto fomos acompanhando isto dando aqui e ali algumas coisas nenhum azulejo nenhuma cor houve uma comissão para discutir as cores que constituído por vários elementos do serviço e eu acho que isso é fundamental nem é preciso conhecimentos de arquitetura para fazer isso se as pessoas que vão trabalhar para aqui gostam que a cor seja cor de rosa que seja cor de rosa a cor não custa nada e foi assim que entrámos em edifícios que vazios tinha esta como as cores fomos pintados nisto e em que todos os elementos do serviço para além de continuarem a sua atividade cirúrgica colaboraram na recepção do equipamento na fiscalização na sua montagem como veem aqui na sua transferência na contabilidade de tudo e operámos até ao dia 28 27 de setembro que foi uma sexta-feira no sábado preparámos as coisas para a mudança no domingo mudámos por este corredor são médicos que estão a transportar os doentes e os pusemos naturalmente não foi para a fotografia e os pusemos no serviço no dia 29 domingo e no dia 30 que era o último dia do prazo de construção do hospital ele foi inaugurado não sem que nós operássemos dois doentes de manhã e à tarde a doutora Durão Barroso então primeiro-ministro veio inaugurar não foi uma obra inaugurada por fita e agora vamos completá-la a seguir ver-se assim e na terça-feira continuou a vida como antes e forçámos isto porque o dia do hospital é o dia 30 de setembro portanto nós inaugurámos isto no dia do hospital calhou coincidirem as datas mas era mais uma razão para inaugurarmos nesta e depois daí pudemos continuar hoje estamos outra vez mais uma vez no patamar no patamar mas isso é porque não há lista de espera nós não podemos inventar doentes não queremos inventar doentes e fazemos aquilo aquilo que existe e não queremos mais como já foi dito neste momento ultrapassámos os 45 mil doentes operados aqui a minha atividade pessoal vem ainda mais de trás eu estive em pelo menos dois terços destes doentes voltando à equipe eu não quero que isto pareça uma coisa personalizada digo eu porque eu tenho horror ao primeiro ao primeira pessoa do plural mas estático do eu por nós mas fomos nós estão ali sentados naquelas cinco filas que construímos isto e eu quero mais uma vez agradecer a todos a colaboração que fizemos colaboração que se faz todos os dias todos os dias numa reunião que inclui todos os elementos do serviço especialmente os ligados à parte do bloco operatório discutem os doentes do dia seguinte comigo ou sem migo comigo ou comigo ausente e espero que isto continue acho que é o único mas é uma condição absolutamente fundamental e aqui estão alguns deles são 18 médicos hoje e 120 outros funcionários 120 funcionários no total nesta fotografia que reuniu aqueles que podiam estar e durante este período foram formados 20 novos especialistas e 8 continuam em formação nesta altura agora há uma coisa que eu tenho que dizer sobre o sistema de formação em Portugal eu digo às vezes com orgulho para eles porque não foram vocês que me escolheram não fui eu que vos escolhi porque para a especialização não há nenhuma maneira vai para uma classificação nacional de um exame que é muito contestado e é por ali que as pessoas escolhem e às vezes sem as características técnicas e artísticas porque esta é uma disciplina com um queda artístico a escola pode aperfeiçoar o artista criá-lo nunca porque não se melhora senão o que já existe porque a cirurgia cardíaca representa um desafio na técnica cirúrgica comparável lá da música de Liszt para o pianista ou às Olimpíadas para o atleta ou ao alcançar o Monte Everest para o alpinista mas a recompensa do cirurgião e quem o acompanha não é apenas a emoção da realização como pode ser para o músico o atleta ou o alpinista mas também é a saúde e a felicidade de muitos dos seus pacientes e este é um princípio de que não devemos abdicar e eu saúdo muitos doentes que estão aqui muitíssimos mais de uma centena certamente há até dois grupos de doentes que vieram dos Açores hoje expressamente para estar aqui e o meu reconhecimento muitíssimo obrigado por aqui estarem porque afinal porque é que eu sinto esta paixão pela cirurgia porque por debaixo daqueles panos está um paciente com um nome uma família que me confiou a sua própria vida e a pergunta que eu tenho a fazer é se eu mereço essa confiança e ninguém merece essa confiança não merece eu não merecem todos os outros temos que continuar a trabalhar para merecer um pouquinho sobre a carreira académica e como dizia Einstein não é com os pés que se sobe os degraus da carreira é com a cabeça eu comecei com um mestrado que constituiu o meu exame final de especialidade foi este título que me deu o exame final de especialidade é diferente do sistema daqui depois o doutoramento Doctor of Philosophy e tenho também um grau que só foi até hoje concedido a uns 80 na Universidade de Vitvatas Rand com 150 anos de estudo sobre uma obra própria que foi concedida que é o Doctor of Science que é o chamado doutoramento do Sénior que as nossas universidades não têm e tive outros graus e distinções académicas não vou detalhá-las estão aqui e as posições académicas comecei como assistente lecturer senior lecturer professor de Cardiacic Sérgio e na Universidade de Coimbra até como professor associado eu poderia ter insistido em ser contratado de outra maneira e a lei permitiu mas esse era o grau que eu tinha antes de ter já comprometido com Portugal tinha do outro lado e eu disse eu só venho com o mesmo grau que estou do outro lado naturalmente e esse era o professor associado e fiz a minha agregação uns meses depois e depois houve um concurso para professor catedrático e fiz e sou professor catedrático desta universidade há praticamente 30 anos há 29 anos e tal já foi referida toda a atividade científica que fizemos que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola nunca tendo a certeza do seu destino eu escrevi este livro que foi uma sequela da minha tese de doutoramento foi durante 20 anos a única monografia na nossa área no mundo nesta área agora já há mais dois ou três e com outros colegas internacionais escrevi mais este sob o ponto de vista são os dois livros em que eu tenho o meu nome sobre a minha especialidade nós publicámos aqui digo nós porque a grande maioria não estou em primeiro nome estou como senior autor autor sénior mas nenhum deles e os colegas que estão aqui em primeiros autores sabem que é assim nenhum deles saiu para a publicação sem ter sido revisto e muitas vezes profundamente revisto por mim com mais de 12 mil citações que me dá um score de 46 porque não entende e um índex de citação de 39 o que me põe numa posição de percentil acima de 97,5% e tenho uma participação muito ativa em equipes editoriais e revistas científicas de todos os lados muitos países da Índia ao Egito ao Brasil aos Estados Unidos na Europa e fizeram-se mais de 1150 comunicações em congressos e outras reuniões científicas nacionais e internacionais nos Estados Unidos na Europa em congressos mundiais em todo o tipo de reuniões e ainda uma coisa importante isto é uma disciplina pequenina senhor reitor nós deixamos eu deixo três doutorados ligados exatamente à especialidade um quarto que é o nosso anestesista e uma quinta que entretanto foi para a Espanha que fez um doutoramento aqui mas que apresentou lá e agora temos um no curso de doutoramento e outro se vai seguir portanto eu penso que sob esse ponto de vista estamos favoravelmente e organizamos aqui com frequência simpósios internacionais em que vieram os elementos mais visíveis da nossa especialidade por todo o mundo há um mês atrás fez este com sete especialistas europeus os maiores nomes para cada uma das áreas que foi tratada mas é importante que nós vivamos sempre a pensar sempre a pensar tenho seis servos que me ensinam tudo o que sei o que o porquê o quando o como o onde e quem que deve ser as perguntas que qualquer cientista deve ter alguma pessoa e eu como disse tenho 42 anos de uma especialidade que começou há 48 anos desculpem há 68 anos ou seja eu vivi dois terços desta especialidade tive contactos com os nomes todos os pioneiros estão aqui dois o professor Albert Starr à minha direita e o professor Alain Carpentier à minha esquerda que foram dois pioneiros logo nas primeiras horas da cirurgia cardíaca e pude fazer algumas contribuições para o progresso não são grandes coisas não foi a descoberta da lua não foi pôr os pés na lua mas uma alteração de uma técnica que hoje é utilizada por muita gente sobre a válvula tricúspia que incluiu até a invenção digamos de um instrumento cirúrgico a ruptura traumática da aorta que é uma das causas de mortalidade nas estradas nos acidentes os aneurismos subventriculares a cirurgia coronária sem cardioplegia fazer transplantação com órgãos que não eram perfeitos mas sem que se pôde compor ali fazer uma cirurgia coronária num órgão que era para ser transplantado que era nisso que era na válvula mitral sempre acompanhado naturalmente com os congressos progresso não é feito pelos madrugadores é feito pelos preguiçosos que tentam encontrar maneiras mais fáceis de fazer qualquer coisa eu mostrei já este livro porque aquilo uma das áreas em que nós o serviço o próprio mais conhecido nacional internacionalmente é a área da reparação da válvula mitral e eu podia ter dado uma lição sobre o assunto este livro tem fotografias feitas por mim no laboratório de patologia ou de medicina legal em corações humanos com fotografias feitas por mim próprio com esquemas feitos por mim próprio com desenhos feitos por mim próprio sempre gostei de fazer os meus próprios tinha artistas maravilhosos mas eles eles não viam com os meus olhos os artistas veem com os seus olhos não veem com os meus olhos e portanto foi assim que fui fazendo construído isto e 80 das tais 420 publicações são nesta área portanto um reconhecimento internacional muito grande hoje é o dia do transplante eu quero saudar o Sr. Presidente do IPST Instituto Português do Sangue e da Transplantação que está a fugir um pouco a esta cerimónia que está a realizar em Coimbra na qual eu me vou juntar um pouco mais tarde e vejam que o dia 20 é o dia 20 de julho de 2018 e foi no dia 20 de julho de 1969 exatamente quando se fez a aterragem do módulo lunar que o professor Linhares Furtado a quem referirei mais tarde fez o primeiro transplante de rio em Coimbra porque é que ela havia de fazer um transplante nesse dia para celebrar o meu 21º aniversário naturalmente eu disse eu estou talvez a gerar um pouco mas disse há dias ao professor Regateiro eu acho que não sou nem envergonhado mas também não sou desavergonhado e portanto dou o seu a seu dono e o seu a seu dono foi que o Dr. Queirozimel foi o primeiro a realizar a transplantação cardíaca em Portugal no dia 18 de fevereiro de 1986 numa altura em que eu já sabia que vinha para Coimbra mas ainda não tinha chegado e no dia seguinte o diário local onde chegou um famoso transplantador um experiente transplantador de corações e eu causei um desalento total não estou interessado em fazer transplantação cardíaca e porque havia já três centros no país e eram suficientes para fazer a transplantação cardíaca mas a atividade era relativamente pequena e quando construímos o novo edifício e porque nenhum dos nossos estudantes nos últimos cinco anos tinha conseguido chegar à transplantação quando enviados para outros centros eu disse é uma obrigação ética que comecemos a fazer a transplantação e começámos no dia 25 de novembro de 2003 e desde então as barras a vermelho nós fazemos mais transplantação que os outros três centros juntos no país 56% na totalidade como vê aqui com algumas algumas alterações toda esta atividade científica deu-me um foco muito especial a determinada altura esta revista internacional circulation que é a maior na área da cardiologia olhou para a Europa e foi à procura de especialistas europeus e deu-lhes a European Perspectives em Cardiologia durante dois anos uma vez por mês em cada mês escolheu alguém e vieram e entrevistaram-me e perguntaram-me muitas coisas que estão lá mas eu quero salientar esta frase se queres ser médico assegura-te de que estás preparado para dedicar a tua vida aos doentes depois estuda 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 trabalha 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 se não tens tempo para isso não tentes tornar-te cirurgião cardíaco terminando a vida académica eu não pude deixar de citar esta frase do professor Eduardo Catroga que toda a gente sabe quem é na sua última lição na Universidade de Coimbra a vida académica não acaba porque quando o conhecimento começa a fazer parte da nossa própria pele despila é morrer faz parte do juramento de Hipócrates também e é um termo já do Confúcio se não sabes aprende se já sabes ensina eu andei um pouco por todo o mundo eu fiz palestras ensinei em vários centros da América do Norte da América do Sul da Europa do Médio Oriente da África da Ásia e da Oceania estive em todos os continentes e têm sido tempos muito agradáveis porque eu sempre disse aos meus colegas eu estou a fazer esta lição talvez com a ousadia de que estou a tentar ensinar algumas coisas que eu aprendi não é enfim a lição da vida a gente aprende sempre com os outros e aprende-se de duas maneiras como fazer e como não fazer também estou a uma fotografia tirada há três meses atrás em Goiânia no Brasil onde estava a ensinar a fazer a transplantação cardíaca no modelo que vem ali na mesa isto não era bem para ser assim estas bolinhas que saltaram são os sítios onde eu operei no mundo e faz-me confusão que eu amanhã não posso operar neste hospital e contudo tenho já vários convites nunca tive problemas alguns nem sequer pediram diplomas para operar noutros sítios em todo o mundo alguma coisa tem que ser revista e depois o segundo aspecto em que o serviço acabou por ser conhecido já foi salientado é no seu modelo de gestão a Bela Salazar dizia quem só sabe de medicina nem de medicina sabe esta é a curva das despesas com saúde no nosso país a azul e a vermelho a curva idêntica na OCDE até 2012 e como sabem em 2012 o país mudou do avesso e a preto vêem que se alterou a situação nós agora gastamos menos que a média da União Europeia e toda a gente pede mais dinheiro com razão mais dinheiro para a saúde há uns anos atrás há 18 anos atrás eu escrevi este livro A Doença da Saúde Serviço Nacional de Saúde Ineficiência e Desperdício tive a honra suprema honra que a doutora Leonor Beleza escrevesse o prefácio o prefácio longo que está aqui em três parágrafos apenas na contracapa que dizia assim modificar não apenas nem sobretudo porque os meios são escassos mas sim porque aumentar apenas os meios como se tem feito só leva a que aumente a dimensão dos erros mais do mesmo se o mesmo é mau é mais do mau e é aquilo que se ouve falar mais dinheiro mais dinheiro mais dinheiro estas são as quatro áreas de despesa pública do país a polícia forças armadas lei e ordem a segurança e a ações sociais a saúde e a educação não é por esta ordem as curvas não estão assim esta é a segurança social ali a lei e ordem aqui a educação e a saúde e quem quiser eu acho que sim mais dinheiro precisamos de mais dinheiro mas as pessoas têm que perguntar onde é que querem ir buscar dinheiro quer um hospital construído do outro lado da sua residência muito bem autoriza que fechemos a escola onde vão os seus filhos que é o país que temos não podemos andar de outra maneira o que podemos é fazer muito melhor com aquilo que temos e foi nesse sentido que primeiro a doutora Leonor Meleza e depois a doutora Maria de Belém Roseira criaram os centros de responsabilidade a primeira não teve sucesso e depois a doutora Maria de Belém e lembra-se bem que foi por causa de um problema que havia nos centros de cirurgia cardíaca reuniu todos os diretores de cirurgia cardíaca e disse a solução é vamos implementar os centros de responsabilidade e nada melhor que os serviços de cirurgia cardíaca todos concordaram apenas eu avancei com um projeto que depois veio a ser aprovado no dia 22 de dezembro de 1998 no escritório do doutor no gabinete da doutora Maria de Belém Roseira vai fazer 20 anos mais tarde este ano criou o centro de responsabilidade de cirurgia cardiotorácica que tem uma página na internet alojada na página da Universidade de Coimbra que todos podem visitar ou quem quiser pode visitar que é atualizada regularmente porque nós não podemos apenas falar de crise quem supera a crise supera-se a si mesmo sem ficar superado quem culpa a crise pelos seus fracassos e penúrias violenta o seu próprio talento e honra mais os problemas do que as sessões do que as soluções tivemos fomos contemplados com vários prémios prémio de gestão economia de saúde pelo hospital do futuro o APEG Saúde agência portuguesa de engenharia em saúde está aqui o seu presidente deu-me um prémio médico gestor top excelente e que a parte entre o que ele escrevia nele ressalta o sistema de incentivos implementado do professor Manoel Antunes verdadeiramente inovador e pioneiro em Portugal e que recolhe os ensinamentos do que melhor se faz internacionalmente tanto em gestão pública como em gestão privada o nosso governo anunciou há umas semanas atrás a criação de prémios de desempenho nós já os tínhamos há 20 anos cortaram-nos com o orçamento de 2011 e apesar das promessas de vários ministérios de saúde que eles iriam ser restabelecidos em breve e não percebo porque é que não se faz para os centros de responsabilidade se se faz para os ESFs para a Unidade de Saúde Familiar nunca foi conseguido e porque nós tínhamos 5 milhões 5 milhões de euros de saldo positivo e era para distribuir uma pequena fração disso e nunca mais foi possível fazer pois já há quem reconheça no exterior que é assim e temos aqui este diploma da AIP Associação Industrial Portuguesa o que é que nós temos que ver com a Associação Industrial Portuguesa em 2013 a Associação Industrial Portuguesa publicou-se livro Produtividade em Portugal Medir para gerir e melhorar tem 18 case studies todos de empresas espalhadas pelo país em um serviço de cirurgia cardiotorácica ou de serviço de cirurgia cardiotorácica do Hospital da Universidade de Coimbra e dá atribuído ao centro de cirurgia cardiotorácica seus dirigentes quadros e trabalhadores como reconhecimento pela qualidade da gestão dos fatores determinantes e da produtividade e pelos resultados não foi o Ministério não foi o Governo foi alguém de fora que não tem nada a ver com a saúde e que soube reconhecer mas eu tenho não posso queixar-me enfim das nossas autoridades eu recebi a medalha de ouro da saúde recebi da Ordem dos Médicos a medalha prémio de mérito em gestão em serviço de saúde e como o senhor ministro da saúde já disse este é talvez o maior prémio que diz que refere a manual antonização dos serviços e houve uma auditoria do Tribunal de Contas que pôs isto este título que depois apareceu nesta estação televisiva em muitas outras em muitos jornais um simpósio que marcou o 25º aniversário do serviço um simpósio sobre gestão que a Dra. Maria de Belém Roseira presidiu aqui nesta sala há 5 anos atrás no meu discurso final eu disse que o problema é que parece doer muito passar responsabilidades e eu reconheço que os conselhos de administração porque um dos erros dos decretos-leis e agora já um terceiro sobre os centros de responsabilidade é não atribuírem competências diretas aos centros de responsabilidade deixam-nos aos conselhos de administração e como sabem a delegação de competências é uma coisa pessoal de cada vez que caem nesta cadeia desde o ministro às ARS aos conselhos de administração todos as delegações de competências a Jusante caem e portanto nós passámos a maior parte do tempo sem delegação de competências e que hoje não temos penso que fomos tão longe quanto nos deixaram mas poderíamos certamente ter ido mais longe se nos tivessem deixado um pouquinho e já a caminho do fim para dizer e quero manter o meu tempo que fazer uma pequena referência à medicina humanitária em que eu e a equipe nos temos dedicado nos últimos anos Santa Teresa de Calcutá disse nem todos podemos fazer grandes coisas mas podemos fazer pequenas coisas com muito amor e nós há 18 anos atrás ajudámos a criar em Moçambique em Maputo 10 mil quilómetros para lá um pequeno centro de saúde não é um centro de saúde como nós um centro de prestação de cuidado de saúde utilizando velhas instalações do hospital militar português que nos foram cedidos pelo governo de Moçambique alterando-os transformando-os numa pequena unidade hospitalar onde se começou a fazer se chama-se Instituto de Coração penso que o Sr. Presidente já teve a honra de visitar o hospital ou o hospital teve a honra de ter a visita do Sr. Presidente onde mais tarde se construiu um novo edifício são quatro instituições humanitárias que dão pelo nome genérico de cadeia da esperança que existe também aqui em Portugal que foi fundada pelo Dr. Leitão Marques que está na audiência que foi seu presidente durante muito tempo eu fui presidente da Assembleia Geral e agora sou presidente desta instituição numa fotografia durante uma missão onde tratamos desde bebés até adultos dedicamos muito mais às crianças está nos estatutos das organizações não só os tratamos fisicamente como procuramos acompanhá-los moralmente e familiarmente também com camisolas de Benfica claro tinha que ser que ajudámos a equipar aqui vemos na altura a Sra. Encarregada de Negócios de Portugal na entrega de um equipamento uma fotografia tirada durante uma visita do Sr. Presidente Cavaco Silva que eu acompanhei em que treinámos cirurgiões locais técnicos laboratoriais locais anestesistas locais que hoje fazem cirurgia cardíaca sozinha seguimos o princípio se queres matar a fome não dês o peixe entrega a cana de pesca e ensina a pescar e hoje tenho muito prazer em ver que na placa que está à entrada dizer que uma das especialidades que faz lá é a cirurgia cardiotrácica pela primeira vez na África ao sul do Sará uma equipe local autónoma faz cirurgia cardiotrácica foram até hoje 18 missões quase 300 mil quilómetros de viagem de todos os componentes naturalmente mais de 350 operados doentes operados só por nós cerca de 85% com a indenção inferior a 18 anos com a mesma taxa de sucesso que temos aqui não é o local que faz não é uma boa sala de operações muito bonita muito arejada muito iluminada são as pessoas que lá estão eu costumo dizer às vezes a brincar com a mesma equipe eu faria as mesmas operações na cozinha da minha casa um pouco exagerado mas é possível há um ano fui surpreendido com um convite para uma missão de tipo diferente na Jordânia em Amã para tratar crianças refugiadas sírias que precisavam da cirurgia cardíaca foi feita neste hospital que é um hospital privado alugado para isso ou contratado para isso pela cadeia da esperança francesa que é quem tem a responsabilidade e com o apoio da União Europeia com fundos devidos pela União Europeia onde tratamos estes mesmos doentes os bebés a quem procuramos dar simultaneamente acompanhamento cirúrgico médico e carinho e sobretudo com a integração na equipe cirúrgica na equipe local tudo o que está aqui metade são a minha equipe e outra metade elementos locais sempre fizemos esse esforço eu vou pedir desculpa é um vídeo de cerca de 30 segundos dizer que com a assistência da União Europeia há equipes que fazem cirurgia complexa eu sou o pai de uma criança de 3 meses fugimos da Jordânia em 2002 primeiro estivemos num campo de refugiados depois arranjámos a nossa própria resistência a esta residência Deus batizou-nos como um amigo de filha chamada Asil mas pouco depois de nascer disseram que ela que não irá com o coração que precisa ser operado o mais cedo possível felizmente chegou uma equipe estrangeira que poderia fazer a cirurgia e ela pode ser operada quase em diante tinham-nos dito não apenas os que teres os que teres os que teres demasiado pequenos e demasiado frágil em este lugar e num sítio até que pode ser considerado mais ou menos hostil hostil se alguma coisa derrata acontecer se podiam ser opções e a morrer não chegávamos a próxima missão cirurgia foi um sucesso embora nós pensámos que as possibilidades eram pequenas Deus batizou-nos com a vida da nossa filha e com a vida da nossa família porque por trás está sempre a sua família fazer ou não fazer depende da nossa vontade e preservança já se mencionou aqui algumas incursões que eu fiz na política o Aristóteles dizia que o objetivo principal da política hoje que se fala tão mal da política e dos políticos é criar amizade entre os membros da cidade na altura era o estado de cidade a cidade de estado de Atenas a que ele se referia eu fui membro da comissão de programa do doutor Fernando Nogueira mandatário do professor Cavaco Silva três vezes do doutor Carlos Encarnação aqui doutor Barbosa de Mel doutor Francisco Andrade que está aqui fui presidente da Assembleia Municipal de Leiria de 2001 a 2005 consultor para a saúde da presidência da república por dois períodos de 2006 a 2011 de 2011 e a 2016 a minha fotografia teve em pósteres em conferências em panfletos em noticiários em muitas coisas neste está aqui a presidente ex-presidente da Câmara Municipal de Leiria que eu saúdo também está também uma representante do atual presidente da Câmara Municipal de Leiria que foi nosso doente e fiquei esta fotografia muita gente criticou diz que não fica bem é um professor da Universidade de Coimbra e tudo preocupa-te mais com a tua consciência do que com a tua reputação a tua consciência é o que tu és e a tua reputação é o que os outros pensam de ti e logicamente o que os outros pensam de ti é um problema deles e nesta atividade e recusei posso dizê-lo hoje aqui recusei cargos políticos com convites feitos como são possíveis porque nunca estive eu gosto de trabalhar no Região não gosto de trabalhar lá em cima mas participei em muitas outras pensar continuar a pensar é sempre importante mas é na ação que nos difere da média isto são apenas três listas de atividades que eu fiz em várias organizações científicas não científicas da sociedade de várias outras coisas que eu penso tal como Oliver Wendel Holmes com a vida é a ação e paixão existe um homem que ele compartilha paixão e a ação no seu tempo sob pena de ser julgado como não tendo vivido recebi muitos prémios já mencionei alguns estão aqui de uma vitrine lá em casa como se o presidente da república disse eu tive a honra de receber uma das mais altas condecorações da nação a grande cruz da ordem de cristo a documentadora da ordem do infanto Henrique e várias outras de várias mais tem aqui uma lista duas listas aliás delas a gente da minha terra achou que devia chamar um centro de saúde que hoje está fechado mas ainda lá está a placa com o meu nome quero terminar com aquilo que já foi referido pelo seu presidente da república que é o papel dos mestres admiremos os grandes mestres mas não os imitemos foi isso que foi dito também pelo senhor presidente do conselho de administração do hospital um médico é transformado num cirurgião por um treino rigoroso currículo didático longo prática de habilidades repetitivas e exposição prolongada a cirurgiões mentores qualificados e de elevados padrões morais e éticos se não tem todas estas estas condições não são mestres há provavelmente apenas um ou dois desses modelos na carreira de cirurgião eu fui bafechado pela sorte e voltarei a falar sobre a sorte por ter tido uma dezena destas influências uns são homens alguns são professores poucos são mestres aos primeiros escutam-se aos segundos respeitam-se aos últimos erguem-se mas tal segue-se mas tal como dizia Isaac Newton eu o vi mais longe porque fui transportado aos ombros de gigantes o professor Linhares Furtado que foi que era professor de cirurgia em Lourenço Marques quando eu andava no quarto ano e pela primeira vez entrei numa sala de operações vi-o agarrar num metro de intestino do doente e fazer dali uma bexiga que ele teve que remover ao doente e eu disse um dia que quero ser pelo menos tão bom se não melhor que este gajo para ter sim e devo-lhe naturalmente muito o professor Bert Meierberg o diretor do departamento de cirurgia da Universidade de Vitorata Serrano que era o professor-chefe com quem trabalhei o doutor André Giroux mais tarde o professor André Giroux que já mencionei o professor John Bala uma das grandes figuras da cardiologia mundial o professor Robin Kinsley que está na ponta não sei ficou esquecida ali e que foi o meu primeiro professor e o meu primeiro diretor em Joanesburgo o professor Floyd Lupe então diretor da Cleveland Clinic com quem tive uma sólida amizade já mencionei o professor Alain Carpentier que esteve aqui e é doutorado honoris causa pela nossa universidade a meu pedido a minha sugestão o professor Magde Jacob idem aspas e o professor Cristiano Barnard que já referi anteriormente todos eles me disseram qualquer coisa como isto trabalha muito se alguma coisa errada te acontecer trabalha mais mas não importa o quanto trabalhas algumas coisas ainda serão erradas portanto trabalha mais a sorte muitas vezes disse sorte eu tive sorte a facto que eu cheguei em 12 anos ao topo da carreira em Joanesburgo significa que outras pessoas que estavam assim de mim se foram embora e eu pude subir e ocupar os seus lugares mas também como dizia Thomas Jefferson quanto mais esforço mais sorte parece ter e o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário eu mesmo quase a terminar eu queria referir esta definição do professor João Lobo Antunes já hoje aqui mencionado citado na sua última lição realizada há 4 anos atrás os médicos são homens e mulheres ou mulheres e homens dedicados e íntegros imbuídos no sentido do dever e do sacrifício corajosos na luta humildes na vitória inconformados na derrota devotados à verdade e à excelência intelectual dotados de sentido humor e das conveniências aptos a trabalhar em harmonia com outros iguais ou diferentes tudo temperado por uma profunda compaixão e porque não dizê-lo já que isto é para mim o segredo do bom médico possuídos de amor pelo próximo e animados por uma viva curiosidade da sua diversidade biológica a minha homenagem sentida ao professor João Lomba Antunes de que me tornei muito amigo também aliás sucediu na presidência da Academia Nacional de Medicina de Portugal e a pergunta final se eu pudesse voltar atrás muita gente pergunta isto houve um jornalista que me perguntou isto e eu peguei nela e pus aqui mesmo que eu pudesse voltar atrás não adiantaria pois os erros que cometi são para ser lições de vida e sei apenas que voltaria a escolher os mesmos destinos contudo agora que já há ajuda de GPS tentaria novos talvez menos rugosos caminhos de facto se eu pudesse voltar atrás não tinha graça porque eu já saberia o final e este é o meu último dia positivo o último é o final a seguir há homens que lutam dias são bons há outros que lutam um ano e são melhores aos que lutam muitos anos e são muito bons não sei se estão aí mas aos que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis mas eu tenho que acrescentar a isto que não há insubstituíveis já hoje já hoje só mais 10 segundos já hoje um jornalista me perguntou já me tinha perguntado hoje o que é que sentes ao fim deste caminho sinto daquele que chega ao longo de uma caminhada cuja meta está lá desenhada por umas tiras ou desmeta ou qualquer coisa mas chego lá com o sentido de que gostaria de continuar a correr de todo modo foram momentos muito felizes eu quero agradecer a todos quanto me ajudaram nesta caminhada muito obrigado não é mais Obrigado.